Muito bem, pessoal. Olá a todos. Bem-vindos à nossa 37ª aula do nosso CRE, de História do Brasil. E hoje damos sequência com o primeiro bloco de discussões acerca dos últimos tópicos, que dizem respeito à economia durante o segundo reinado. Peço desde já desculpas pela bala em minha boca. O ar-condicionado aqui não ajuda com o desenvolvimento da saúde da garganta. Pronto, diminuí. E em seguida, segundo bloco, segundo grande objetivo, começar a nossa discussão sobre a política externa durante o segundo reinado. Tá bom, turma? Portanto, retomando ali onde nos separamos, no encontro passado, falamos do padrão ouro, que foi adotado de forma imperfeita por brevíssimo período de tempo durante o segundo reinado. Havia uma imensa resistência por parte da elite dirigente imperial para proceder a desvalorizações cambiais. Isso tem a ver, então, como dissemos, com os empréstimos externos contraídos em libra esterlina. A mera possibilidade de manter empréstimos para rolar a dívida externa, e esses eram empréstimos fundamentais que tomamos do ponto de vista externo, passavam pela necessidade, evidentemente, de ressarcir aquilo que havia sido previamente emprestado em libra. Portanto, qualquer desvalorização cambial encareceria imensamente a possibilidade de rolar a dívida. O que, em última instância, se houvesse desvalorizações abruptas, porém, em cheque, tão simplesmente quanto isso, a própria estabilidade financeira do império. E é bom que se diga desde já que, de modo diferente do que ocorreu durante o período republicano, e com especial referência à Primeira República, o império foi sempre um bom pagador. Ou seja, tivemos dívida externa, sim, logicamente, como, inclusive, falaremos mais à frente. A nossa dívida externa foi sempre menor do que a nossa dívida interna. Portanto, o Estado individuou-se muito mais internamente do que externamente. Mas, para o que mais nos interessa aqui, é que o império sempre foi um bom pagador. Isso teve a ver com a estabilidade cambial que, a partir do Rio de Janeiro, se defendeu, a coisa muda. Então, como eu dizia a vocês, em relação à Primeira República. Em todos os casos, flertar com a adoção do padrão ouro, no fundo, significava e a estabilidade cambial. E, ao mesmo tempo, e por isso não se adotou, por longo prazo e de forma sistemática, o padrão ouro, por outro lado, a adoção do padrão ouro tenderia a congelar uma situação confortável e no sentido negativo. Portanto, tenderia a tornar mais desconfortável, é isso que eu quero dizer, uma situação comercialmente favorável. Tenderia, portanto, a adoção do padrão ouro de forma definitiva a contrabalançar aquilo que se apresentava como superávit nas transações correntes, especificamente na balança comercial. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque, e não é segredo para ninguém, o mecanismo financeiro do padrão ouro, atrela a emissão monetária ao lastro em ouro, que torna estática, portanto, a taxa de câmbio. Mas o ponto fundamental é que os países superávitários, como foi o segundo reinado brasileiro, o Império do Brasil durante o segundo reinado, os países comercialmente superávitários, passam por crises, perdão, inflacionárias, porque importam ouro e, portanto, podem emitir, emitem mais moeda, ao passo que os países deficitários têm, a curto ou médio prazo, pelo menos, seus preços encolhidos, visto que exportam ouro. O que é que significa? Isso significa que, com menores preços, os países deficitários se tornam exportadores, o que reestabelece o equilíbrio no comércio internacional. O padrão ouro é um mecanismo de manter equilibrado, do ponto de vista global, o comércio internacional. A resistência, notadamente em São Paulo, a adoção do padrão ouro, tinha a ver com isso. Tinha a ver, portanto, com um mecanismo financeiro cambial que levaria, em última instância, a um equilíbrio do comércio internacional, que afetaria negativamente, portanto, as exportações de café no Brasil. Daí, essa tensão, então, como eu dizia a vocês, entre, de um lado, o setor cafiro pujante de São Paulo, fim do império, que pressiona para uma política monetária heterodoxa, isso impacta preço, isso impacta taxa de câmbio, logicamente. também, e, do outro lado, resistência a essa heterodoxia monetária. Pelo lado do endividamento externo, como eu dizia a vocês, temos uma linha de contração de empréstimos que só se avoluma ao longo do segundo reinado, embora o endividamento interno tenha sido sempre maior. Em todos os casos, cresce o endividamento externo e cresce sempre junto a casas bancárias privadas e britânicas, notadamente, o ramo britânico dos Rothschild, o Native Rothschild, notadamente. E esses empréstimos externos, então, sobretudo britânicos, se avolumam após, e imensamente isso, após 1870. Isso tem a ver com a Guerra do Paraguai, tem a ver com as reformas conduzidas pelo Rio Branco, e tem a ver com a seca do setentinho no Nordeste, não resta dúvida. Portanto, desde já, e ainda voltaremos a isso mais à frente, quando falarmos de política externa durante o segundo reinado, mas desde já percebam que a Guerra do Paraguai foi, sobretudo, financiada internamente, e não externamente. Em torno de 12%, diz o Doratioto, um pouquinho mais, algumas outras extremativas chegam a 15%, daquilo que se contraiu para financiar a Guerra do Paraguai veio de fora, o resto vem de dentro. O que não significa que no pós-Guerra do Paraguai, o endividamento externo tenha crescido, cresce e cresce imensamente. Cresce imensamente, para rolar a dívida também, é claro, mas igualmente para financiar aquilo que se gastou durante a Guerra do Paraguai. Esse processo, então, é um processo de franca financiarização do Brasil, isso atinge, inclusive, e favoravelmente, o desenvolvimento bancário nacional. É um momento forte no que diz respeito aos ativos do Banco do Brasil. É o primeiro Banco do Brasil criado com a transmigração da coroa, é liquidado em 29, disso falamos anteriormente também, mas ele reabre as suas portas, isso por cooperação, inclusive, também do Barão Esmauá, com uma fusão que se faz com o Banco Comercial do Rio de Janeiro, em 53. Reabre, então, as suas portas, criando filiais, notadamente em São Paulo, igualmente na Bahia também. E, sobretudo, tornando-se o Banco do Brasil, um banco que, na virada da década de 50 para a década de 60, se tornou o banco que deteve o monopólio da emissão de moeda e do controle monetário também. O que significa isso? Isso significa que esse Banco do Brasil era a instituição fundamental da política monetária do Império. Daí a sua importância do ponto de vista econômico total do Império do Brasil, como eu disse a vocês anteriormente. É verdade que houve algum desenvolvimento financeiro no Nordeste, notadamente com o Banco do Ceará, o Banco do Maranhão, o Banco do Pernambuco. Agora são bancos de fração, em termos de ativos, em termos de capitais, muito pequenos em comparação aos bancos do Rio de Janeiro. Coração financeiro do Império, não resta dúvida, está também no Rio de Janeiro. E como eu disse a vocês, então, o Banco do Brasil tem imenso destaque quanto a isso. É o banco de maior volume de capital, é o banco que detém o controle da emissão monetária. Portanto, é um banco que faz, às vezes, do que seria para a época um banco central, embora, evidentemente, não existisse a figura como tal de um banco central. É um banco, inclusive, cuja nomeação diretorial, presidencial, passa pelo crivo do poder público, imperador, gabinete e conselheiros de Estado, isso até 1966. Eu digo até 1966 porque em 1966 ocorre uma virada importante, que é a virada segundo a qual a emissão de moeda como tal, na verdade não é nem emissão, é a cunhagem de moeda, não passa mais pelo Banco do Brasil, vai para a casa da moeda, efetivamente. Agora, a emissão de apólices do governo, de títulos da dívida pública do governo, essas, sim, se dão via Banco do Brasil. O que dá ao Banco do Brasil é uma clara característica monopolista, não de júri, mas de facto, pelo menos. Porque é o Banco do Brasil que detém, dados os seus capitais, as reais possibilidades de efetivar a compra da maior parte das apólices emitidas, das apólices, perdão, emitidas, e assim poder conceder empréstimos, notadamente, ao setor cafiero. Não é essa discussão bancária que me interessa tanto, ela não me preocupa para o CACD, o que sim me preocupa é o que ocorre justamente na virada de 50 para 60. O que é que eu faço essa digressão para pensar esse monopólio emissionista do Banco do Brasil? Eu faço essa digressão porque justamente nessa virada de 50 para 70 ocorre uma discussão que não foi pouco trivial, que marcou o pensamento brasileiro décadas a fio, que foi o debate, perdão, entre papelistas e metalistas. Por que ela emerge nesse momento, final da década de 1950? Ela emerge nesse momento porque ocorre uma grave crise financeira sobre os comandos fazendários de Sousa Franco. Foi esse um momento francamente papelista, significa que emitiu-se muita moeda, inclusive afetou favoravelmente a expansão cafieira, consolidação cafieira, não vale, emite-se muita moeda e isso leva a uma primeira crise financeira, que foi a crise do Sousa Franco. A resposta a isso foi uma ortodoxia monetária cambial, inclusive fiscal, na medida do possível, absolutamente rigorosa, pela mão do Visconde de Itaboraí, que era um metalista de mão cheia. Portanto, uma política metalista defende a vinculação da emissão de moeda ao lastro em ouro, ou algo próximo a isso. O que significa, então, dar monopólio do controle monetário ao único banco, que seria o banco, inclusive, que deteria, ora, o ouro efetivamente, a concentração dos depósitos em ouro, ora, inclusive, as apólices, como eu dizia a vocês. Não é a discussão da apólice e do mercado financeiro de apólice, o que me interessa aqui. O que me interessa, no fundo, é um grupo que defende uma tônica de não emitir moeda e, portanto, lastreá-la ao ouro, e, se não isso, a Libra Externina, controlando, nesse sentido, a emissão de apólice, de título da dívida. É o Visconde de Itaboraí. Não por acaso, em 68, ele assume a chefia do gabinete, com forte influência na fazenda. Eu digo não por acaso, porque estamos em cheio na Guerra do Paraguai, no momento tenso da Guerra do Paraguai, o ano de 68, e escolhe Pedro II, em que pese sua insistência para levar adiante a questão emancipacionista, ele escolhe Itaboraí, que não é emancipacionista, muito pelo contrário. É um escravocrata da gema. Mas, ao mesmo tempo, Itaboraí era tido como a principal figura pensante, em termos de pensamento econômico no Império, aquele capaz de sanear a economia via ortodoxia monetária. Justamente era um metalista de mão cheia. E, do outro lado, a turma dos herdeiros de Souza Franco, os papelistas que advogavam a possibilidade de emissão monetária desenvolvida, a heterodoxia, perdão, monetária. Isso significava uma pluralidade emissionista, ou seja, que a emissão de moeda fosse autorizada para todos os bancos do Império. Ou seja, no fundo, que a emissão de moeda não estivesse controlada por uma única instituição, mas que houvesse uma pluralidade emissionista. Foi um pensamento derrotado. E derrotado, pelo menos, até o advento da República, porque ainda reverberava com força a crise do Souza Franco, acusada de provocar uma espiral inflacionária e uma grave crise financeira. Melhor segurar, portanto, e manter estabilidade financeira, inclusive, a possibilidade de rolar tanto dívida externa quanto dívida interna. Ponto esse importante. Não resta dúvida. Passamos, então, agora para o segundo grande objetivo do encontro de hoje, que é o início da nossa discussão sobre a política externa do segundo reinado. Portanto, pulo no tempo e pulo para trás no tempo. Voltamos ao início da década de 40. Com uma pergunta-chave, e foi aqui que a gente pausou a nossa discussão quanto à política externa do Império como um todo, que dizia a respeito a essa questão, perdão, às razões do fracasso da missão Miguel Calmon. Ou missão Abrantes, são sinônimos porque Miguel Calmon de Pan e Almeida é o barquês de Abrantes. Cuidado com isso. Em todos os casos, era uma missão que se dirige à Europa, notadamente França, Inglaterra, inclusive Berlim, para galgar apoio militar, também europeu, ao Brasil, contra aquilo que se apresentava como um conflito inevitável com Buenos Aires. Por que a missão fracassa? Essa era a pergunta fundamental que surge novamente aqui, voltando à política externa do Império. E para poder responder a essa pergunta, quais as razões do fracasso da missão Miguel Calmon, é fundamental passar também pelas relações do Brasil com a Inglaterra, a principal potência época nessa década de 1840. E não foi pouca coisa o que acontece entre o Brasil e a Inglaterra nesse marco. Muito pelo contrário, é a década mais tensa, quiçá, da história do relacionamento entre o Brasil e a Inglaterra. A história dessa tensão começa com a não renovação do Tratado Anglo-Brasileiro de 1926 ratificado em 1927 pelos britânicos. Dizia-se, e com uma boa dose de razão, que pelo Tratado de 1927, os britânicos cerceavam a soberania comercial e a alfandegária do Brasil, que era um achaque imenso à composição do orçamento imperial, e o fato é que quando os liberais vêm à tona, quando chegam ao poder inaugurando então o quinquênio liberal em 1944, o Tratado de 1927 caduca. Afortunadamente para os liberais que queriam justamente rasgar, ele caducava em 1942 e previa-se, na letra do Tratado Original de 1926 e 1927, que uma vez caducado, passados 15 anos de sua assinatura, haveria ainda dois anos de prorrogação, nos quais uma recondução ou não do Tratado deveria ser negociada. Os ingleses estavam interessados numa renegociação. Não por acaso, em 1942, eles enviam ao Rio de Janeiro, Londres, então, envia ao Rio de Janeiro uma missão diplomática também, que foi a missão Henry Ellis, que chega para negociar a recondução do diploma comercial, que estava, pois, expirando. Como se não bastasse, também trazia essa missão, um projeto de tratado, que reforçava a necessidade do Brasil proibir o tráfico negreiro. Resposta clara da Inglaterra à Lei Feijó, que, a essa altura, claramente, já tinha se tornado uma lei para inglês ver. Lei Feijó insiste que teve algum impacto até o regresso conservador. A partir daí, se abre a torneira do tráfico e os africanos escravizados voltam a entrar nos portos brasileiros de maneira absolutamente gritante. Fracassa a missão Henry Ellis e fracassa porque os tratados não são reconduzidos, ou melhor, o tratado anglo-brasileiro não é reconduzido, ou seja, o Brasil rechaça a renovação do acordo comercial rechaça a adoção de um tratado contra o tráfico de cativos dizendo que deveria valer-se a soberania nacional e, quanto a isso, já havia uma lei de 31, que era a Lei Feijó e, como se não bastasse, assim fazendo também, ou seja, não reconduzindo o diploma de 27, o Brasil negava o usufruto de direitos extraterritoriais britânicos no Brasil, um dos componentes fundamentais do tratado anglo-brasileiro. Tudo isso parecia corporificado em 44, justamente como vimos anteriormente, nas tarifas Alves Branco. As tarifas Alves Branco emergem, pois, na visão do Caio Prado, notadamente, como uma dura resposta do Império do Brasil à Inglaterra e, no fundo, como uma maneira de assentar a não-recondução dos tratados desiguais. Quais foram os efeitos? E, voltando um pouco a essa discussão, os efeitos das tarifas Alves Branco. Em primeiro lugar, um aumento do orçamento público, não resta dúvida. uma barreira alfandegária alta para a época que provoca uma recomposição orçamentária no momento chave para o Império do Brasil, como dissemos anteriormente, também. Isso, num cenário em que se importa imensamente da Inglaterra. A Inglaterra era responsável por mais da metade das importações brasileiras. A relação era totalmente desequilibrada, na medida que o Brasil respondia por menos de 10% das importações britânicas. E, depois disso, ou seja, depois da Inglaterra, França, Portugal e Alemanha lideram essa lista de países exportadores para o Brasil. Os Estados Unidos ascendendo nessa lista estão somente na virada do Império para a República. Mas, em todos os casos, o que se apresentava desde já era que essas tarifas Alves Branco, tendo em vista o peso da Inglaterra nas importações brasileiras, poderiam significar não exatamente uma reversão do fluxo comercial britânico para a Inglaterra, mas, certamente, um tolimento. Um tolimento no sentido que significava, em última instância, encarecer aquilo que se exportava da Inglaterra para o Brasil. Na visão do Caio Prado, como eu dizia a vocês, as tarifas Alves Branco tiveram a lógica industrializante e tiveram também, como pano de fundo fundamental, um resguardo de soberania brasileira, uma garantia de expressão soberana brasileira em relação à Inglaterra. Estamos num momento em que, inclusive, o que poderia haver de opinião pública naquela época, década de 40, e a opinião pública naquela época era uma opinião pública muito ligada aos principais jornais e às elites imperiais, o que havia de opinião pública brasileira era uma opinião pública, então, muito contrária à Inglaterra. Pelo menos que enxergava com péssimos olhos a Inglaterra, dada o peso britânico-econômico no Brasil e a posição de força que a Inglaterra tinha em relação ao Brasil, ou seja, se enxergava os principais críticos, e aqui os liberais falando alto, mas não só, os principais críticos desse tratado anglo-brasileiro com a Inglaterra diziam que o Brasil permanecia em posição vassalizada em relação à Inglaterra, inclusive os conservadores em boa medida assim defendiam também, embora não fosse francos defensores de medidas alfandegares, sim, eram contrários a um tratado com a Inglaterra que deixava comercialmente e orçamentariamente o Brasil numa posição vassalizada em relação à Inglaterra. Isso guarda relação, sem dúvida alguma, também com os direitos extraterritoriais concedidos à Inglaterra. Não por acaso estávamos aqui à beira de um conflito diplomático, claro, não um conflito militar, mas à beira de um incidente, de um grave incidente diplomático na Inglaterra que, não obstante ter sido um incidente diplomático, chegou às portas de se transformar então num conflito militar. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que houve uma resposta britânica às tarifas Alves Branco. Daí eu dizer a vocês que naturalmente não foi uma resposta militar, foi uma resposta diplomático-financeira comercial, como veremos logo em seguida, mas que, tendo em vista a resistência brasileira a essa resposta britânica, ou a tréplica brasileira, a réplica britânica, chegamos perto de um conflito militar. Se ouviram tiros, como dissemos anteriormente e como recordarei aqui mais uma vez, qual foi a réplica britânica à edição das tarifas Alves Branco? O Bill Aberdeen ocorre em 45, um ano depois da edição das tarifas Alves Branco, que a correlação de datas é muito expressiva. O Bill Aberdeen, como vimos também, é um ato unilateral britânico que autorizava a Royal Navy equiparar navios negreiros a navios piratas e, portanto, autorizava a marinha britânica a apreender essas embarcações, inclusive as mercadorias assim consideradas, os cativos que lá eram transportados. Isso é enxergado no Brasil, mais uma vez, como uma afronta à soberania e uma afronta que vinha da mão da Inglaterra novamente. Agora, a tréplica brasileira, e aí está o ponto essencial, é uma tréplica que passou perto de um conflito militar, mas ao mesmo tempo passou longe. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que na análise microescalar houve incidente. A tal ponto houve incidente que, como dissemos anteriormente também, dada a edição do Bill Aberdeen, as embarcações britânicas chegam a inspeccionar portos nacionais e outro troca de tiros, notadamente à altura de Cabo Frio no atual estado do Rio de Janeiro e mais ao sul na fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres de Paranaguá. Ou seja, houve troca de tiros que na análise na escala micro, na escala macro e nacional, e aqui estivemos longe de um conflito, militar no caso, o paulino José Soares de Souza, um dos pilares fundamentais da trindade saquarema, ele adota um temperamento que poderíamos chamar muito realista no ponto de vista da teoria das relações internacionais quanto a como elaborar uma réplica britânica ao Bill Aberdeen, no caso, numa linha historiográfica possível, embora não a mais desejável, ele adota uma espécie de temperamento pragmático. Eu digo isso porque é claro que quando se diz que o temperamento é pragmático, se queira assinalar, pelo menos implicitamente, que não é ideológico, como se houvesse um pragmatismo sem ideologia e uma ideologia sem pragmatismo. As coisas não são tão preto no branco assim como vocês sabem. Mas em todos os casos, Paulino José Soares de Souza adota uma visão muito temperada e muito encorada na sua compreensão de balança de poder tanto global quanto local para justamente responder ao Bill Aberdeen. Quanto a isso, outra vez, e antes de chegar a Paulino José Soares de Souza, futuro visconde do Uruguai, não por acaso recebeu esse título, isso ficará mais claro um pouco mais à frente. Mas em todos os casos, para voltar ao Bill Aberdeen, para o Caio Prado Júnior, não há dúvida de que, por um lado, tarifas Alves Branco geram surto industrial e dado isso, pelo menos numa tônica que significa tarifa industrialização resposta britânica, não há dúvida, então, que Bill Aberdeen, 45, é uma resposta direta, assim diz o Caio Prado, a adição das tarifas Alves Branco, ou seja, o Brasil rompia com o padrão de comércio britânico internacional. Esse padrão de comércio britânico internacional é abrir mercados internacionais via tratados comerciais. Não à toa, nessa mesma quadra histórica, perdão, início da década de 40, a Inglaterra força o Império da China a adotar tratados desiguais também, considerados igualmente pela historiografia chinesa, no marco das guerras do ópio, conforme vocês discutem nas aulas de história mundial. A posição do Caio Prado, do ponto de vista historiográfico, não é a única, logicamente, houve uma resposta importante, que foi a de um brasilianista chamado Leslie Bethel, e atenção, é ele, o Leslie, e não a Leslie, sempre a confusão quanto a isso, o Leslie Bethel, ele diz que os britânicos, no fundo, estavam relativamente conscientes de que a tarifa protecionista Alves Branco, pouco afetaria as exportações inglesas para o Brasil, e que, nesse sentido, o Bill Aberdeen não seria uma resposta tão direta assim às tarifas Alves Branco, mas o Bill Aberdeen significava o apogeu de um mecanismo, um padrão de ação britânica em relação ao Brasil, que tem a ver com o tráfico de cativos, que posição adotar para o nosso CACB, tanto uma quanto a outra, e outra vez, aqui as coisas são mais complementares do que excludentes, é claro que o Bill Aberdeen trata, em primeira instância, da questão do tráfico de escravos, nesse sentido, é o apogeu de um processo, de um terremoto que se deu em alto mar, que remonta à transmigração da coroa para o Brasil em 1808, não precisamos passar por essa discussão novamente. Agora, tampouco é fortuito ou completamente fortuito o fato que o Bill Aberdeen tenha a vida atona em 1945, após 1944, quando há uma ruptura por parte do Brasil, levantando, hasteando a sua bandeira soberana, uma ruptura do padrão de comércio britânico em relação ao Brasil. A nossa banca entende o Bill Aberdeen muito mais numa conjunção interpretativa entre Caio Prado e Leslie Bessel do que, ora, optando por um e excluindo o outro. Em todos os casos, interessa imensamente aqui entender como se formulou essa tréplica do Paulino José Soares de Souza ao Bill Aberdeen. E o fato é que Paulino cede as expressões britânicas, e cede no sentido de que ele advoga o fim do tráfico negreiro conforme ocorre pouquíssimo tempo depois em 1850 com a edição da Lei Eusébio de Queiroz e o outro, o segundo pilar fundamental da Trindade Saquarema. O terceiro pilar é Itaboraí, da Fazenda justamente. Em todos os casos, por que diabo ceder? Por que que Paulino cede as expressões britânicas, sendo ele um dos pilares da Trindade Saquarema e sendo ele, portanto, uma das lideranças políticas muito ancorada numa base de legitimação que vinha de um mundo econômico cafieiro e escravocrata. Como diabos ele cede então. É que eu interrompo rapidamente a nossa discussão, faço a pausa e já voltamos para o nosso segundo bloco respondendo imediatamente essa pergunta. Por que diabos Paulino José Soares de Souza cede? Até que ponto é contraditória essa concessão que faz Paulino aos britânicos? Já voltamos então com isso. Muito bem, pessoal, segundo bloco então agora retomando uma questão por que diabos o nosso Paulino cede. E de forma muito pragmática no sentido de compreender as tensões e as eventualidades militares do momento o nosso ministro de então dos negócios estrangeiros compreende que a marinha do império nada mais trivial e óbvio do que isso a marinha do império não teria condições de afrontar a Royal Navy e como na microescala dizia a vocês havia se flertado com a possibilidade de um conflito do ponto de vista nacional Paulino passa longe dessa eventualidade tendo em vista que justamente em termos militares e tecnológicos a nossa marinha não teria condições de afrontar o que era a primeira marinha de longe do mundo naquele então que era a Royal Navy como se não bastasse reparem agora como aquela divisão entre o eixo assimétrico e o eixo simétrico de poder tende a se imbricar para dizer o mínimo ao mesmo tempo naquele mesmo marco histórico de meados da década de 40 a real essa sim possibilidade que efetivamente se deu possibilidade então de um conflito com a Argentina se apresentava com grande poder de dissuasão quanto a um intencionamento do relacionamento com a Inglaterra dito de outra forma para que fique claro o Brasil estava à beira estava prestes a entrar em conflito com a confederação argentina de Juan Manuel de Rochas ou seja mesmo tempo em que o flanco militar no sul do país parecia aberto uma resistência ferrenha e talvez militar à Inglaterra significaria um duplo flanco militar aberto não haveria condições de enfrentar a Inglaterra e a Argentina ao mesmo tempo ou ainda numa outra formulação opor-se à Inglaterra seria não somente levar a perda à Marinha Nacional que teria e tinha de combater na Bacia do Prata mas criar igualmente um incidente com a Inglaterra o que poderia significar um estrangulamento econômico externo incapacidade ou inviabilidade de renovar empréstimos necessários internacionais e com a Inglaterra efetivamente necessários para enfrentar na Bacia do Prata ninguém menos do que Juan Manuel de Rochas portanto fazendo uma leitura de qual era o lugar do Brasil na balança de poder mundial e qual era o lugar e as premencias do Brasil as urgências do Brasil na balança de poder platino Paulino cede e cede optando pela paz com a Inglaterra e portanto pelo fim do tráfico agora definitivo tráfico de cativos evidentemente em que pese o relativo descontentamento que haveria no Vale do Paraíba e eu digo relativamente ou relativo melhor dito descontentamento porque como dissemos anteriormente também o império passava por um momento de expansão econômica o mercado de cativos estava bem aprovisionado depois do ingresso importante para dizer o mínimo de africanos escravizados após o regresso conservador e nesse sentido a melhor saída era a lei Eusébio de Queiroz havia possibilidade interna para tanto e havia premência externa para tanto essa premência externa significava e a posição brasileira em relação a Inglaterra e a posição brasileira na bacia do Prato portanto desde já conselho fundamental quando se apresentarem questões hora de primeira hora de terceira fase que tratem da bacia do Prata no século 19 em especial em meados do século 19 virada da década de 40 para a década de 50 não tratem a bacia do Prata isoladamente do contexto global isoladamente quanto aos interesses britânicos e ingleses com os países platinos é fundamental aqui temos uma visão claro a partir da unidade de análise bacia do Prato mas uma visão que integra as relações dos países platinos anínquo e do Brasil com as principais potências da época e notadamente a Inglaterra mas não só eu digo não só incluindo a França porque nesse momento histórico a França tem interesses expressivos quanto a bacia do Prato e assim ou seja a partir do eixo assimétrico de poder iniciamos a nossa discussão sobre os sistemas de alianças na bacia do Prata ao longo do segundo reinado forçando metodologicamente essa recomendação que eu dou a vocês de sempre terem em mente o conjunto sistêmico das relações internacionais partindo da unidade de análise bacia do Prata para entender de forma mais profunda os sistemas de alianças que se montam na bacia do Prata e efetivamente esse sistema de alianças na bacia do Prata que já operava nas décadas anteriores basta lembrar a década de 30 a questão farroupilha e como ela se envolve ela se involucra nas questões platinas esses sistemas de aliança na bacia do Prata redundaram em dois episódios militares durante o segundo reinado o primeiro deles é o que passamos a analisar agora que significou a guerra contra Oribe do Uruguai e Rosas da confederação argentina também conhecido esse conflito na historiografia como guerra do Prata se estende de 51 até 52 e o segundo momento conflitivo do ponto de vista militar esse sim muito mais expressivo foi a guerra do Paraguai cenas dos próximos capítulos começando então com a guerra do Prata ou guerra contra Oribe e Roça se voltando aqui a outra vez o conselho de análise metodológica que eu dou a vocês que é situar corretamente quem é quem na balança de poder e para fazer isso precisamos passar pelas políticas internas dos países platinos começando com a confederação argentina no caso e o Uruguai igualmente e de fato as situações o convívio interno do ponto de vista político na confederação argentina e no Uruguai condicionam imensamente a explosão do conflito que se deu então de 51 até 52 por que que eu digo isso? eu digo isso começando pelo Uruguai porque o Uruguai embarca a partir de 1839 numa guerra civil de grande fôlego uma guerra civil que opõe tradicionalmente no Uruguai digo tradicionalmente porque era tônica de rivalidade política desde a independência do Uruguai em 1828 um conflito civil aqui que opõe naturalmente dois partidos arquirrivais que eram o partido blanco e o partido colorado um partido portanto blanco de feições nacionalistas e muito mais inclinado a uma aliança com o Buenos Aires e do outro lado o partido colorado que defendia um liberalismo de tipo britânico muito mais inclinado a uma aliança com o Brasil portanto reparem como é fundamental entender a política interna uruguaia para compreender num segundo momento a rede de alianças o sistema no fundo de alianças que se monta na balança de poder da bacia do prata e assim entender o porquê da eclosão da guerra contra Oribe e Roça que é uma definição muito brasileira a guerra no fundo do Brasil contra Oribe e Roça para eles uruguaios e argentinos a guerra é a guerra do prata daí essas duas nomenclaturas para definir esse conflito mas em todos os casos a guerra civil no Uruguai a guerra civil como definida na historiografia uruguaia envolve os países vizinhos e evidentemente a confederação argentina de Juan Manuel de Roça e o Brasil cada um desses estados Buenos Aires e Rio de Janeiro então optando pela consolidação no poder no Uruguai daquele partido que lhe era respectivamente é claro favorável Roça muito mais inclinado por uma vitória blanca do partido blanco portanto de Manoel Oribe e do outro lado o Brasil muito mais interessado numa vitória do partido colorado historicamente com a cisão temporária de Ribeira mas historicamente um partido inclusive com Ribeira mais à frente na segunda metade da década de 40 quando se apaziguou a questão farroupilha partido colorado de Ribeira então tradicionalmente aliado ao império do Brasil a tal ponto chega a tensão entre via Uruguai mas entre então a confederação argentina e o império do Brasil tal ponto chega a essa tensão que em 45 Roças rompe após aquela insinuação muito fatídica para o Brasil de um tratado militar de 43 proposto por Roças que Roças finalmente não endossa aquilo é visto como uma afronta para Pedro II disso falamos antes nos nossos encontros anteriores também mas em todos os casos em 45 Roças rompe com o império do Brasil alegando reais de fato pressões brasileiras para a abertura à livre navegação dos rios platinos do Rio da Prata em primeira instância e a parcela argentina do Rio Uruguai o Rio Paraná e mais à frente aí já não seria incumbência argentina mas mais acima no fundo o Rio Paraguai fundamental para o Brasil insisto no ponto porque o acesso ao Mato Grosso era condicionado pelo livre trânsito nos rios então da Bacia do Prata notadamente Paraná e mais à frente mais em cima insisto o Paraguai a lógica é a lógica contrária ou seja os interesses no fundo brasileiros na Bacia do Prata colidem com os argentinos porque são lógicas e projetos de política externa completamente conflitantes para o Roças o que interessa e era um projeto já de longo alcance do ponto de vista histórico para Buenos Aires o que interessa era a reconstituição territorial sob a batuta de Buenos Aires do antigo vice-reino do Rio da Prata agrupando portanto o que era então o Uruguai o que era o Paraguai e boa parte no antigo Alto Peru atual Bolívia significava então que o projeto de Roças era um projeto territorialmente expansionista que significaria que a Bacia do Prata como um todo estaria controlada por Buenos Aires e isso efetivamente e obviamente atinge o Brasil dado a importância ou dada a importância do livre trânsito na Bacia do Prata para o Brasil pela questão do Mato Grosso não por acaso o império insiste na independência em reconhecer a independência do Paraguai e o faz em 44 com a missão Pimenta Bueno não há caso que isso tenha ocorrido em 44 e além disso interessa ao império que os colorados estivessem no poder no Uruguai de forma a evitar um conduio uma aliança entre os blancos uruguaios e Roças o que inevitavelmente aconteceu todo o interesse do Rio de Janeiro então é evitar que Oribe blanco se consolidasse no poder uruguaio viabilizando em última instância o que era o projeto fundamental de política externa do Juan Manuel de Roças portanto desde já reparem assim compreende a nossa banca que se Roças tem um projeto expansionista do ponto de vista territorial para a Bacia do Prata o império do Brasil não tem o interesse brasileiro não é uma expansão territorial isso seria um erro e acertadamente assim considera a nossa banca não é um projeto de expansão territorial o império do Brasil não visa reincorporar o que era antiga província cisplatina ou eventualmente tomar para si o Paraguai não se trata disso a posição do Brasil é de manutenção do status quo territorial interessa ao Brasil um Uruguai independente e não aliado a Buenos Aires de um Paraguai independente também ou seja um Paraguai que não orbitasse na esfera de influência argentina e sobretudo que se mantivesse separado soberanamente separado de Buenos Aires porque de modo contrário o problema do livre trânsito afloraria outra vez o que era capital para o momento em que o Brasil não dispõe de acesso terrestre ao Mato Grosso em Mato Grosso aquela época o Mato Grosso atual e o Mato Grosso do Sul era uma imensa província a então chamada província de Mato Grosso que a sambarcava também o atual Mato Grosso do Sul um território maior que a Península Ibérica e boa parte da França junto não é pouca coisa portanto são projetos de política externa perfeitamente colidentes e Roça se entende isso ele entende que levar a ter o seu projeto final de política externa passaria por uma aliança com Oribe embora em última instância para Roças o Uruguai entraria na Confederação Argentina não por acaso com esse nome Confederação Argentina ainda não é a Argentina moderna como tal primeiro ponto entende Roças que em última instância então levar a termo esse projeto significaria um conflito com o Brasil o Império do Brasil Dom Pedro II representava pois o principal empecilho a principal barreira a consecução final desse projeto de política externa do Juan Manuel de Roças portanto assim como diz a literatura superficialmente rivalidades do ponto de vista de serem estados de regimes políticos diferentes é uma república contra uma monarquia mas por trás disso e de forma mais importante há uma grave colisão de interesses e essa colisão de interesses entre argentinos e brasileiros condiciona e incide incide imensamente no desenrolar da guerra civil Uruguaia cada um puxando para um lado os argentinos puxando para o lado blanco e os brasileiros puxando para o lado colorado a questão não começa bem para a gente para os brasileiros porque quem está na presidência perdão pelo menos até 38 virada para 39 quando é clode a guerra civil e voltando então do tempo quem está na presidência do Uruguai é Manuel Oribe um blanco que é então contrário a livre navegação na bacia do prata e justamente encontra em Roças que chega ao poder em 35 insisto nisso encontra Oribe em Roças que se forja uma aliança fundamental na bacia do prata nesse momento ele encontra em Juan Manuel de Roças um sustentáculo tanto contra os colorados quanto contra o império do Brasil sabendo pois que o império do Brasil seria um rival notório dos blancos tendo em vista a tradicional aliança com os colorados em um momento em que pelo menos aqui virada de 40 aliás de 30 para 40 ainda a revolução farroupilha no sul do Brasil esse apoio conferido por Juan Manuel de Roças a Manuel Oribe é um apoio que passa pela compreensão de que o Uruguai integraria ou poderia vir a integrar a confederação argentina isso interessa a Juan Manuel de Roças não há dúvida e é pois esse apoio de Roças a Oribe que permite montar um cerco contra Montevideo Montevideo Colorado sob o comando de Frutuoso Rioera e estamos aqui num momento em que essa aliança entre Oribe e Roças assinalava para uma possível início da década de 40 uma possível vitória dessa colicação contra os colorados o que poria em cheque os interesses do Brasil na Bacia do Prata portanto esse tempo 1 da política externa platina ou da política internacional platina na década de 40 inicial na década de 40 esse tempo 1 é tenso é grave para o império do Brasil o que vem ao socorro e indiretamente ao socorro do Brasil pelo menos o que serve aos interesses brasileiros nesse momento é justamente integrando a análise assimétrica a análise simétrica pensando o norte então ou as influências do norte em relação ao sul o que bem serve ao império do Brasil é o desencontro que há entre de um lado Inglaterra e França e do outro lado Juan Manuel de Roças e Manuel Oribe há claras pressões franco-britânicas contra um cerceamento de atividades comerciais do porto de Montevideo de que forma Oribe e Roças buscam sufocar Montevideo sob comando colorado cerceando as atividades comerciais sufocando pela lógica comercial Montevideo Colorado era uma forma econômica então de sufocar Fluctuoso Ribeira agora ao fazer dessa forma eles colidem Roça-Seoribe colidem com os interesses franco-britânicos na Bacia do Prata há uma clara presença comercial inglesa mas francesa também na Bacia do Prata e qualquer bloqueio portuário qualquer cerceamento de atividade comercial afeta as exportações francesas e britânicas na região num tempo em que esse expansionismo tanto comercial quanto inclusive territorial acontece da França e da Inglaterra na América do Sul estamos num tempo aqui em que se dão duas investidas importantes a partir de missões científicas inclusive depois missões colonizadoras se abre a possibilidade de intervenções militares quando não efetivamente acontecem na Inglaterra e na França contra o Brasil no caso norte do Brasil são aqui os pródromos fundamentais da questão do Pirara resolvida muito depois entre o Brasil e a Inglaterra uma questão de fronteira mas que passou por uma tônica expansionista nessa quadra histórica virada de 30 para 40 e a questão do Amapá a questão do Amapá outra pendência lindeira resolvida muito mais a frente com o Barão do Rio Branco chegaremos a isso mas que tem um episódio central num expansionismo científico comercial inclusive militar liderado aqui no caso pela França e não era a Rainha Vitória é claro seria da Inglaterra mas seria o rei Luiz Felipe da França também tido como rei burguês interessa a conquista territorial a conquista de mercado consumidor é a França querendo se alçar na corrida da primeira revolução industrial naquele então e portanto interessa a Inglaterra esse mecanismo de expansão que para o que nos interessa aqui chega a Bacia do Prato os interesses então de Londres e de Paris na Bacia do Prato em termos comerciais são expressivos e a agitação que tomaria afeições militares na Bacia do Prato incomoda esses interesses mercantis portanto da Inglaterra e da França não por acaso e respondendo então essas investidas de Oribe e de Rossas que no fundo são investidas de teor muito nacionalista ambos eles Rossas quanto Oribe preconizam fechamento do livre trânsito internacional em seus respectivos rios portanto é uma tônica muito mais de fechamento do que de abertura reagindo a isso então ao longo da década de 40 tanto a França quanto a Inglaterra montam bloqueios navais na integralidade do Rio da Prata ou seja na boca do estuário do Rio da Prata de forma justamente a enviar um sinal forte a Oribe mas em primeira instância a Rossas quanto ao que que significaria um conluio entre Confederação Argentina e Partido Blanco no Uruguai com vistas a blindar a bacia do Rio da Prata a navegação internacional esses bloqueios navais chegaremos a eles logo logo não se preocupem de forma mais detalhada esses bloqueios navais da França na Inglaterra ao Rio da Prata servem ou desservem ao Brasil por um lado poderiam servir ou pelo menos poderia ser enxergado dessa forma porque eram bloqueios navais interpostos contra rivais nodais do Brasil na bacia do Prata Roça-Seoribe mas por outro lado e é isso que reverberou mais forte é um bloqueio naval que incomoda o Brasil porque um bloqueio naval é um bloqueio naval e se é um bloqueio naval o trânsito fluvial portanto neste caso fica comprometido isso significa que uma província imensa do Império do Brasil está com o flanco aberto mais uma vez estamos aqui num tempo de consolidação dos Estados Nacionais nada mais fundamental para consolidar os Estados Nacionais do que ter assegurado da sua soberania é o que o Brasil faz em 44 com as tarifas Alves Branco que pode ser lida podem ser lidas também como um brado soberano do Estado Nacional Brasileiro em consolidação em relação a Inglaterra que se apresentava então via tratado anglo-brasileiro como uma ameaça a essa consolidação soberana do Brasil portanto estamos no momento em que o Brasil reage afirmando a sua soberania mas ao mesmo tempo haver novamente em risco indiretamente via os bloqueios navais impetrados no estuário do Rio da Prata pela Inglaterra e pela França portanto suscita desconforto ao Império do Brasil essa ação militar franco-britânica na Bacia do Prata o Império se mantém neutro nesse que foi um conflito então entre França e Inglaterra e do outro lado Confederação Argentina e Uruguai do Oribe e é justamente a partir desse momento que ganha fôlego a missão Abrantes em 44 se envia então a missão diplomática imperial de Miguel Calmon de Pern em Almeida a Londres e a Paris no intuito de conclamar uma rápida queda nos blancos uma rápida queda dos blancos no Uruguai o que por extensão significaria alçar os colorados ao poder para enfraquecer roças e enfraquecendo roças o trânsito o livre trânsito se daria na Bacia do Prata funciona? tem êxito então a missão Abrantes? não é justamente porque estamos em 44 ano das tarifas Alves Branco um ano depois viria à tona o Bill Aberdeen portanto fracassa nesse sentido e reparem como há uma encruzilhada de questões interligadas a questão do tráfico de escravos está interligada a questão platina que ao mesmo tempo está interligada aos interesses comerciais britânicos mas franceses também na Bacia do Prata e antes de fechar essa questão e temos ainda cinco minutos que muito nos servem aqui antes de fechar essa questão sobre o fracasso da missão Calmon a Londres e a Paris nos interessa aqui com um pouco mais de precisão um pouco mais de rigor entender essas razões do conflito entre França e Inglaterra em relação contra portanto Confederação Argentina e os blancos uruguais aqui é uma boa série de razões a primeira delas é que em 1933 a Inglaterra se aposta das Ilhas Malvinas isso deixa uma pendência histórica até hoje não resolvida pelo menos no olhar portém enfim no olhar de Buenos Aires o olhar argentino interessa em 1933 a Inglaterra as Ilhas Malvinas perdão elas interessam a Inglaterra porque significavam um ponto de apoio estratégico no Atlântico Sul inclusive pensando no tráfico negreiro claro que havia Santa Helena mais acima mas diretamente no seio da rota negreira do Atlântico Sul mas ainda assim como ponto de apoio sulino-austral interessa o controle das Ilhas Malvinas isso evidentemente acirra as tensões entre Londres e Buenos Aires porque eram ilhas argentinas que ainda não era argentina ainda momento da formação da confederação argentina Roças está chegando ao poder e nesse mesmo momento que é o momento de consolidação do Estado Nacional argentino inclusive no fundo de formação do Estado Nacional argentino nesse mesmo momento Inglaterra toma as Ilhas Malvinas primeiro ponto segundo ponto que explica essas tensões diz respeito aquilo que acabamos de dizer ou seja o interesse franco-britânico em manter aberto o comércio na integralidade da bacia do Prata isso entra em rota de colisão com o anseio soberanista do Roças no que diz respeito ao controle portanto ao fechamento dos rios platinos a navegação internacional como se não bastasse aqui é uma questão mais franco-francesa súditos franceses residentes na confederação argentina estavam sendo forçadamente alistados no exército argentino isso gerou um problema consular grave entre Paris e Buenos Aires ou seja são súditos franceses sobretudo em Buenos Aires que são captados pelas forças armadas da confederação argentina integrados à força no comando militar argentino que entraria pelo menos a marinha em rota de colisão direta com os franceses há um problema consular aqui que aviva e dá cada vez mais impulso às tensões de Paris em relação a Buenos Aires e eu vou ter que parar aqui lamentavelmente porque eu tenho mais coisa para dizer do que eu consigo em cinco minutos em todos os casos poucos tópicos para fechar para fechar essa nossa discussão presente ainda temos umas três boas razões que nos ajudam a entender as razões desse conflito entre Inglaterra e Paris de um lado e Buenos Aires e Montevideo do outro lado que me interessará sobretudo e daí então deixar essa discussão para o começo do nosso próximo encontro é de que forma reage Roças a isso para além da sua aliança com Oribe aonde Roças foi tentar procurar apoio e aqui eu já abro a margem de explicação que diz respeito aos Estados Unidos e fracassou contra isso em todos os casos adiantando o que vem logo a seguir em todos os casos frisos pontos Malvinas comércio aberto na Bacia do Prata questão consular em relação a França e ainda haverá mais uns pontos importantes dessa questão que foram os desdobramentos militares especificamente e no fundo aqui passaremos por razões ou aprofundaremos as razões desse conflito tá ok pessoal lamento ter que interromper nesse ponto de verdade sei que não é o ideal mas em todos os casos voltamos a isso inclusive no início da próxima aula recordando essas razões para que não haja margem na dúvida ok turma obrigado pela atenção de vocês como sempre e nos vemos logo logo no próximo encontro tchau 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 Legenda Adriana Zanotto